Enviai Senhor Operários A vossa Messe Enviai Senhor Operários A vossa Messe Que a Messe é grande E poucos os operários Que a Messe é grande E poucos os operários Vejo tantos irmãos Torturados pela opressão Sem prestígio Sem voz E sem vez Sem condição Precisando ouvir e entender Vossa missão Pra acontecer Libertação Pra acontecer Libertação Enviai Senhor Operários Enviai Senhor Operários A CIDADE